Vamos falar de peças de teatro? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do Blog, que vem do mundo e hoje eu venho indicar três peças de teatro pra vocês. Vou deixar aqui embaixo o link pra quem quiser comprar na Amazon, que é a minha parceira e a partir de então, né, a partir do link aqui no canal se vocês comprarem, vocês vão me ajudar. Se não quiserem comprar, também não tem problema. Também vocês podem baixar em PDF, acho que nem todas tem, mas uma com certeza tem. Enfim, que a compra não seja empecilho para a leitura, né? Não é condição pra isso, certo? Nem condição pra você assistir esse vídeo, óbvio. Então, bora lá. Antes, vocês já percebem que vocês estão vendo um novo cenário. Eu tô aqui tentando novos ângulos de gravação, porque o sol tá muito forte, eu não conseguiria gravar de frente pra janela, está insuportavelmente forte, ainda não tenho cortina, então tô gravando aqui de lado, pra janela de ladinho. Aí vocês conseguem ver um pouco aqui do meu acervo, que eu ainda estou devendo. Tour, né? Depois que eu terminar de organizar, eu faço tour pra vocês, pode deixar. Primeira peça que eu vou indicar é uma de um autor que eu tinha dito que não indicaria, porque eu achei covardia. Eu tinha dito, acho que no primeiro vídeo dessa curadoria de melhores peças de teatro, eu tinha falado que eu não indicaria Shakespeare, porque Shakespeare é covardia, né? Não daria pra ficar citando Shakespeare aqui, porque eu poderia citar várias peças dele, se não todas, e ficaria desleal, assim, sabe? A concorrência, digamos. Mas eu quis muito falar pra vocês de O Mercador de Veneza, especialmente essa. Essa não é uma das mais famosas, embora ela seja bem conhecida, tudo que é de Shakespeare é bem conhecido, mas ela tem umas coisas aqui, algumas características, uns detalhes que eu acho que merecem atenção, né? Pra gente prestar atenção quando for ler, que é o quê? Todo esse caráter histórico, da época que a gente tá falando do século XVI, do judeu, como o judeu é tratado. Porque aqui é um conflito, né? Desentendimento entre um tal de Antônio, um cristão, um mercador de Veneza, né? É esse Antônio. E um judeu, acho que é Shylock. É um personagem bem conhecido do Shakespeare. E a visão, e os preconceitos que as pessoas têm contra o judeu naquele contexto. Porque o que a gente sabe é o que há hoje. A gente sabe que os judeus são perseguidos, foram perseguidos, teve o holocausto e tudo mais. Então, o que a gente mais sabe sobre isso tem mais a ver com o século XX, do século XX pra cá. E aqui a gente tá falando do século XVI. Então, assim, como era o tratamento dos judeus no século XVI? A gente, depois do holocausto, a gente começou a rever algumas posturas de comportamento, em relação e tal. Mas, por conta do holocausto. Se não houvesse acontecido o holocausto, será que estaria muito diferente do que tá aqui? Então, aqui, o judeu, ele aparece como usurário, né? Uma pessoa que empresta dinheiro e cobra juros altos. É uma agiota, né? E pensem que não é muito agradável dever dinheiro pra alguém. A gente vai gostar da pessoa pra quem a gente deve dinheiro? Dificilmente, a gente fica com ódio dela. Primeiro que a gente tem que pagá-la e depois ela representa a nossa vergonha, que é a nossa dívida. E é uma dívida que aumenta. Então, pensem que o ódio que tinham, e muitos têm até hoje, em relação aos judeus, também tem a ver com isso. Não estou dizendo que é só isso, mas tem a ver com isso. Por que? Os judeus viviam disso, de comércio e de empréstimo de dinheiro. Por que que eles poderiam viver de outra coisa? Eles não podiam. Eles não tinham propriedade. Eles não tinham terras. Eles não tinham estado. Pensem que, a gente tá aqui no contexto, e até hoje é assim, em que propriedade, terra, propriedade, imóvel, é um meio de acumular riqueza e de ter rendas. Eles não podiam lançar mão desse meio. Qual meio eles podiam? O comércio e o empréstimo. O comércio tinha que ter lucro, porque senão, como é que ia sobreviver? E o empréstimo tinha que ter juros, porque senão, como é que ia sobreviver, já que eles não tinham outro meio? E aí, eles foram tendo uma fama por conta disso. Não é agradável você dever pras pessoas. Até pro meio de comércio, a gente fica devendo, às vezes, ainda mais nesse contexto aqui, que era muito comum vender fiado e tal. Todas essas questões, né? Isso tudo ajudou os judeus a serem perseguidos. Repito, não é só isso, mas isso contribui. Aqui o Sherlock é um judeu que leva o Antônio, o mercador de Veneza, né? Que é, digamos, o mocinho da história, a um tribunal por uma dívida. Tribunal, sim, da época, né? Então, pensem que a gente, o título do livro é o Mercador de Veneza. O protagonista é o Mercador de Veneza. E o Sherlock aparece aqui como um vilão. Só que hoje já aconteceu o Holocausto. A gente tem uma outra visão, a gente tem um olhar mais condensendente em relação aos judeus por conta de tudo que aconteceu. Aí, a leitura que a gente faz hoje deste livro, do Sherlock, é diferente do que... É diferente da leitura que faziam na época, porque na época ele era um grande vilão. Hoje, a gente olha aqui, analisa, a gente vê, né? A carga de preconceito e tudo mais. Enfim, este vídeo não é pra falar só dessa peça. Eu queria despertar o interesse de vocês em relação a isso. Leiam essa peça. Eu preciso até reler, porque eu achei muito bom isso aqui. Como uma visão histórica de um fato. A outra peça que eu quero indicar é Roxanteiro, o berço do herói do Dias Gomes. Naqueles vídeos respondendo perguntas, quando eu pedi pra vocês deixarem perguntas, falei sobre teatro. Vocês poderiam perguntar sobre teatro. Pediram pra eu indicar peças de teatro, nacionais, que não fossem Nelson Rodrigues e tal. Eu até falei do Dias Gomes, citei essa aqui. Dias Gomes, eu li três peças dele. Todas as três são boas. E todas as três têm características comuns. Que é o quê? É sempre a questão da religião. Eu li esta, eu li o pagador de promessa, eu li o santo inquérito. Então, sempre a religiosidade, a fé, o posicionamento da igreja. Sobre tudo isso, sob a lupa de Dias Gomes. E a visão que ele tem disso, desses atos de fé, essa religiosidade, da inquisição, é uma visão bem crítica, não é uma das mais positivas, não. Aqui, quem se lembra da novela da Globo, vai lembrar mais ou menos da história. Aqui é o Roxanteiro, um cara que foi lutar na guerra e tal, e não voltou. Ele foi tido como herói, lá de uma cidadezinha do Nordeste. O herói da uma cidadezinha que era um ovo. E aí, ele não voltou, virou herói, começaram a fazer estágio de herói e passou a ser santo. E a cidade começou a ficar famosa pelo santo. São Roque. E aí, houve todo um comércio, um grupo de pessoas faturando muito com esta imagem de santo. Então, assim, os políticos, o senhorzinho Malta, a viúva porcina, a viúva do Roque, a que era noiva do Roque antes de acontecer isso. O Zé das Medalhas começa a comercializar medalhas do santo, o prefeito da cidade. Então, ali, aquelas instituições, todas estão lucrando. E tem um prostíbulo, que como a cidade atrai muitos turistas e tal, o prostíbulo também lucra. Então, o quadro é este. Só que esse Roque, Santeiro, volta. Ele volta para a cidade e começa a estranhar o que é aquilo que fizeram. Ele, na verdade, ele não morreu na guerra. Ele desertou. Como desertou, ele não podia voltar. Então, ele sumiu. Até passar um tempo, aí ele voltou. Então, assim, ele não era nem herói, quem dirá santo. Ele volta para a cidade e vê essa situação toda. O desfecho que dão para essa história, como é que você faz? Uma cidade toda estruturada economicamente, com base na morte de um cara que virou herói e que virou santo. Depois, esse cara volta, ou seja, não morreu, não era herói, muito menos santo. Muito pelo contrário, um desertouro. Não é motivo de orgulho, motivo de vergonha. E o desfecho dessa história, hein? Muito bacana, melhor que a novela. E a outra peça é uma das minhas favoritas do teatro grego, né? Da antiguidade clássica, que é Antígona. Já falei dessa peça aqui em vários outros vídeos. Nunca fiz um vídeo específico para ela, mas estou sempre citando ela em vídeos temáticos. E Antígona é uma das minhas favoritas, a favorita da antiguidade. Porque Antígona é a filha do Édipo. Édipo é daquela história que a gente conhece bem também por conta de uma novela na Globo, né? A maioria, pelo menos. Ele se casou com a mãe e matou o pai. O oráculo já tinha dado essa profecia. Ele casou com a mãe sem saber que a mãe matou o pai sem saber que era o pai. Aí a desgraça era toda, se segue e tal. Antígona é uma das suas filhas. Ela que o acompanhou depois dessa tragédia toda, ele saiu de Tebas. Mas ela o acompanhou, porque ele tinha furado os olhos. Quando o Édipo morre, ela volta para Tebas. Ela, quando saiu de Tebas com o pai, isso tudo não aparece aqui, tá? Isso aparece em outras peças de teatro. Inclusive, eu já fiz um vídeo explicando todas essas peças de teatro que contam essa história de Édipo e os seres. Vou deixar aqui. Os irmãos tinham ficado em Tebas e eles estavam fazendo rodízio com o trono. Então, um tempo ficava um, um tempo ficava outro. Até que um quis dar o golpe, quis ficar no trono e travou guerra contra o outro. Enfim, eles se mataram mutuamente. Isso durante a ausência de Édipo, porque saiu e o Antígona foi junto. Eles se mataram mutuamente. E com a morte dos dois, quem assume ali o trono de Tebas? Tebas, Creonte, que é o tio deles. Tio, inclusive, da Antígona. É nessa situação. Ela volta, os irmãos já morreram. Começa assim. Os irmãos já morreram. Creonte ali é o rei de Tebas. Ela volta e ela percebe que é. Desculpa, porque um dos irmãos foi enterrado. E o outro tá lá. Foi considerado traidor. E tá lá com o corpo sem enterrar, pros abutus comerem. Por quê? Porque o Creonte baixou um édito dizendo que os considerados traidores não podem ser enterrados. E a Antígona volta, vê essa presepada toda, fica indignada. A Esmênia, que é a irmã dela, fala. Nossa, mas nós não podemos ir contra o rei, o Creonte. É porque ela quer enterrar o irmão. De todo modo, por quê? Porque, segundo as crenças deles, da época, uma pessoa que não fosse enterrada, o espírito dela ficaria vagando pelo Hades por uns 100 anos. As margens do Hades. Ou seja, seria uma alma penada. Não teria paz. Então, essa questão de enterrar seus mortos é muito séria para os gregos. Se bem que a gente vê por aí, não é bem enterrar, né? Eles cremavam, colocavam uma pira, queimavam. Mas tinha um ritual. Não cumprir este ritual era algo, como se fosse um castigo, né? É como se a pessoa estivesse condenada a ir para o inferno. É isso que ela não queria, ela não achava justo. E a Esmênia fala, nós não podemos contrariar, são ordens do rei. E ela fala que ela sabe, né? Que são ordens do Creonte, mas ela segue as diretrizes dos deuses, que são superiores às diretrizes do rei. Então, o que ela comete aqui é um caso de desobediência civil, antes mesmo de ter esse termo. Mas a prática é de desobediência civil, né? É claro que a gente está cometendo um anacronismo, né? Só para vocês entenderem. Desobediência civil lá do surô, que é o quê? Você conhece as normas, você conhece as leis. Você desobedece porque você não concorda com elas e você paga o preço. Isso é desobediência civil. O que é exatamente o que a Antigna faz aqui. Ela fala que vai pagar o preço. Ela vai tentar enterrar o irmão. Os guardas lá do rei percebem, descobrem ela tentando enterrar o irmão de noite e tal. Pegam ela e tal, levam para a Creonte. O Creonte fica bravo, quer puni-la. O filho do Creonte é noivo dela, o filho fica do lado dela e ele fica bravíssimo. E a argumentação dela, esse é o ponto alto dessa peça. São dois pontos altos. Primeiro, essa questão da desobediência civil, que ela fala que as diretrizes dos deuses são superiores à de um rei. E a outra, que também é de desobediência civil, mas é a outra argumentação dela, ela fala que quer enterrá-lo não porque é o irmão dela, mas porque é um cidadão. Todos os cidadãos merecem um enterro digno. Aqui, o que ela faz? Nesses dois atos de desobediência civil, o que a gente tem aí? Ela, confrontando o interesse coletivo em detrimento ao interesse particular. Ou a importância dos deuses em relação à importância dos homens, a hierarquia. Ela está respeitando a hierarquia dos deuses lá no caso de desobedecer as normas dos criantes. No segundo caso, o interesse coletivo, a supremacia do interesse coletivo em detrimento ao interesse privado. E isso era muito caro na antiguidade clássica. É o que fez Brutus matar o pai. César, porque César estava indo contra os interesses coletivos. E ajuda a matar o pai, porque o pai estava agindo em interesse próprio. Isso era indigno. Por mais que doesse a ele matar o pai, ele o fazia, porque o pai estava atraindo os interesses coletivos. Percebam a seriedade disso para aquela época. Hoje, isso para a gente mal faz sentido. A gente vive num individualismo feroz. Que a gente ri de um comportamento assim. Mas era assim na época. Então, assim, eu indico fortemente. Gosto muito dessas três peças. Pelo que elas nos ensinam. O que Roxanteiro ensina não é sobre um período especificamente. É sobre a vida. O comportamento aqui. Esse tipo de comportamento que a gente vê aqui. Esse tipo de situação. É claro que a gente, tirando as características particulares da obra. Agora, a gente analisa, a gente pode ver em qualquer momento histórico esse comportamento de ser humano. Agora, essas outras duas aqui. A gente tem questões que nos ajudam a entender fatos históricos de momentos bem específicos. São bem valiosas. Certo. As três indicações. Me digam o que vocês já leram disso. Qual vocês gostaram mais. Se ficaram interessados em ler depois aqui dos meus comentários. Comentem aqui embaixo, tá? Que eu vou adorar saber. Muito obrigada por assistir. E não se esqueçam de se inscrever nesse canal. E de me seguir nas redes sociais. Querido mundo, Instagram e Facebook. Que é a página do blog. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.